Considerando os impostos diretos e indiretos, o Estado dinamarquês retém mais de 70% da renda de um trabalhador. Quando se somam todos os tipos de impostos, a receita fiscal representa 46% do PIB, a maior carga tributária do mundo. Parece um paradoxo, mas o povo que mais paga impostos é também um dos mais felizes do mundo. De acordo com a última edição do Relatório Mundial de Felicidade das Nações Unidas, a Dinamarca é o terceiro país mais feliz do mundo, atrás apenas da Finlândia e da Noruega. Dois países que estão também entre os que cobram mais impostos dos cidadãos. O segredo é que lá o dinheiro dos impostos é bem usado e os cidadãos têm transporte, têm saúde, têm moradia, têm educação e têm segurança de qualidade. Já aqui no Brasil, só uma pessoa fica feliz com os altos impostos cobrados pelo Lula. A Miriam Leitão. A Paquita Sênior do Lula ataca novamente. Hoje, Miriam Leitão virou piada nas redes por defender o indefensável, o aumento do preço dos combustíveis do governo Lula. Cobrar imposto de gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Pelo menos que alguém vai acreditar nisso. Sim, isso que você leu é da conta da Miriam Leitão no Twitter, sim, não é perfil de paródia. Ela diz que aumentar os impostos dos combustíveis é bom por três pontos de vista. O ponto de vista social. Sim, porque o governo petista é honesto e ótimo administrador e entrega os melhores hospitais, o melhor ensino gratuito, a melhor segurança pública, os melhores transportes. O dinheiro dos impostos não é desviado e nem desperdiçado. E o brasileiro, que trabalha três dias por semana só para pagar impostos, está muito feliz com o que é entregue a ele. O ponto de vista fiscal. Sim, porque esfolar a população vai fazer muito bem ao equilíbrio fiscal. Enquanto isso, se dá aumento de salário para todo o judiciário, legislativo, servidores públicos e se aumenta o número de ministérios para 37. Eu já te disse que a troca de carpete do Senado vai custar 900 mil reais? E o ponto de vista ambiental. Sim, porque o cara que mora a duas horas de distância do trabalho vai largar o carro ou o ônibus e vai usar bicicleta e patinete para enfrentar os 30 quilômetros de distância todo dia. Aliás, falando em meio ambiente, você viu que o desmatamento na Amazônia só nesse mês de fevereiro, que ainda não acabou, é o maior de toda a história? Mas você tinha dito que o Lula é o santo padroeiro da Amazônia, Miriam. É impressionante que só tenha 45 dias, hoje 46 dias, do governo do presidente Lula. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia, que agora você tem o Ibama no controle do combate ao desmatamento. Agora falando sério, isso não é mais malabarismo, é puro mau caratismo. Paga imposto e gasolina mais cara, não reclama e faz o L. O povo é massacrado com impostos abusivos e sem nenhum retorno. Tudo é precário aqui no Brasil. E a gente sabe o que o Lula e o PT fazem com o dinheiro público. Além do mais, gasolina mais cara significa tudo mais caro, já que alimentos, produtos, serviços, peças, embalagens, tudo depende de transportes. E transportes dependem de quê? Isso, gasolina. Vai ser bom do ponto de vista social de um jeito que você nem imagina, Miriam. Quem você acha que pagará o aumento, Miriam? Você acha que os alimentos chegam na cidade voando nas asas de um mosquito? Outra dúvida. Você vai passar a andar de skate ou bike, Miriam? Eu tenho um outro plano. Eu sou a favor de cobrar 100% de impostos de jornalista da Globo para equilibrar o lado fiscal do Brasil e investir no lado social. Já que eles gostam tanto de impostos que se afoguem neles. E olha, teria muito dinheiro para ser pego. Porque, não sei se você sabe, mas a Miriam e seus coleguinhas da Globo tiveram um aumento de salário brutal agora que o Lula é presidente. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Será que é por isso que a Miriam é a única economista que não pulou do barco do Lula e ainda passa pano para ele? Nesse sentido, fica fácil entender por que a Miriam é a favor de altos impostos. Afinal, é com eles que o Lula paga o caviar dela. Miriam Leitão não mora na Dinamarca. Nem a gente tem a qualidade de vida que os impostos dinamarqueses garantem. Mas isso não a impede de defender o aumento de impostos. Há algo de podre no reino da Globo News. Você deve estar pensando, mas está de tão sufoco pagar o preço da gasolina. No resto do mundo tem subido toda semana, tá? Aqui no Brasil tem muito tempo sem subir o preço dos combustíveis. E isso que pode ajudar a pessoa que está no sufoco para encher o tanque, também beneficia o muito rico que tem carrão e que usa muito mais combustível. Então isso aumenta a injustiça. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.